Música Oi irmãos, apresentemos-nos ao nosso Redentor, prontos para o atender. Ao que Ele nos disser, obedeçamos com amor, sem jamais esmorecer. Cristo nos dará da sua plenitude, como a fé nos ingirá e em nós derramará. Do Espírito o poder e a virtude valorosos nos fará. Ó amados, aceitemos do Senhor a coração, pois corrija quem quer bem. Os seus santos mandamentos leves para nós serão, seus conselhos nos convém. Cristo nos dará da sua plenitude, como a fé nos ingirá e em nós derramará. Do Espírito o poder e a virtude valorosos nos fará. Pelo Espírito da graça poderemos compreender toda obra de amor. Saberemos como eleitos, como a nosso Deus temer, nós servamos ao Senhor. Cristo nos dará da sua plenitude, como a fé nos ingirá e em nós derramará. Do Espírito o poder e a virtude valorosos nos fará. Do Espírito o poder e a virtude valorosos nos fará.